Graças a Deus! Deu tudo certo! Ah! Com Jesus na batalha, a vitória é completa! Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Belinha! Oi, gente! Desculpa ter chegado essa hora, é que eu estava offline na hora do recrutamento e perdi toda a ação. Não, imagine o mais rápido que eu pude. Está tudo bem com você, Bia? Por favor, não fala nada comigo agora, eu estou morrendo de vergonha. Mas isso é muito bom. Muito bom? Isso é muito ruim, isso sim. Claro que não, Bia. Claro que não. Significa que você se arrependeu. E o perdão é conquistado através do arrependimento. É assim que Deus faz. E você, me perdoa? Claro que sim, Bia. Claro que eu te perdoo. Sabe quantas vezes a Bíblia nos ensina a perdoar? Eu sei, eu sei. 70 vezes 7. Bom, se for só matemática, são 490 vezes. Uhum. Mas isso não significa que haja um limite para o perdão. E sim, que devem te perdoar sempre que for preciso, Bia. Exatamente, Belinha. Então, por que eles estão me sentindo tão triste? Você já me perdoou e Deus já me perdoou. Não. Porque você, Bia, precisa se perdoar. Esquece tudo o que aconteceu. Só depende de você para mandar a tristeza embora. Você também já passou por isso? De ter que se perdoar e mandar a tristeza embora? Uhum. Até que eu descobri que eu precisava deixar Jesus entrar de vez no meu coração. Porque com Jesus é bye-bye. Tristeza nunca mais. Sintonizando.